E aí gente, tudo bom? Seu cabelo está sem definição? Você passa creme, amassa, faz de tudo, mas ele sempre perde os cachos? Então fica ligado que eu vou mostrar um corte de cabelo sensacional que vai deixar seu cabelo assim ó, todo definido. Quer saber mais? É só continuar assistindo o vídeo. Bom, muita gente me perguntou como é que eu faço para deixar o cabelo assim definido, como que é a minha finalização, meu corte de cabelo e aí eu resolvi fazer um quadro sobre o meu cabelo ondulado. Eu vou falar sobre nomenclatura, produtos, sobre a finalização e hoje o vídeo é sobre o corte que também é essencial. Gente, não adianta nada você usar vários produtos, você fazer uma super finalização, mas não ter um corte bacana. Porque dependendo do corte, seu cabelo nunca vai ter definição, que é o que estava acontecendo comigo. Eu usava o cabelo sempre liso, né? Então eu usava ele mais reto e o meu sonho era ter o corte long bob. Eu fiz o corte long bob, mas ele ficou muito reto e o cabelo ficou muito liso na parte de cima e cacheado embaixo, todo cacheado embaixo. E aí depois, à medida que foi crescendo, ele começou a cachear, mas as pontas sempre ficavam lisas. Não era química, porque eu já não fazia há muito tempo e eu não sabia o que que era. Eu ficava, gente, mas meu cabelo ele não define, eu passava creme, eu amassava, eu fazia de tudo e ele não definia. Até que eu fui pesquisar e vi que o erro estava no corte. O corte estava muito reto e fazia com que meu cabelo perdesse a definição. Aí eu pesquisando, descobri um corte, eu já cortava meio que assim meu cabelo quando ele era grande, mas não tanto em camadas como eu vou mostrar agora. Como que é? Você vai lavar o cabelo, pode ser com ele seco, pode ser ele pranchado, se você achar mais fácil para cortar. Eu uso, eu lavo o cabelo e deixo ele meio que secar, não totalmente, mas secar sem definição, sem amassar. Para ficar liso e ficar mais fácil de cortar. Você vai jogar ele para frente, pinteia bem, amarra e aí você vai cortar reto. Eu fiz isso umas quatro vezes. Eu jogava para frente, cortava. Aí eu vim aqui no meio do cabelo, jogava para frente, cortava. Depois mais em cima aqui, jogava para frente e cortava. Porque isso vai fazer com que seu cabelo tenha várias camadas, fique mais leve e ganhe mais definição. Vocês podem ver que meu cabelo, agora as pontinhas, estão super definidas. Eu vou deixar a foto do antes. Meu cabelo sempre ficava com a ponta lisa e o meio cacheado. Mas com esse corte, ficou super definido, gente. E é super fácil de cortar. Eu corto em média a cada dois meses, né? Porque à medida que vai crescendo, vai perdendo um pouco da definição. Então eu corto a cada dois meses. E o bom desse corte é que você não perde no comprimento. Porque ele é em camadas. Então o seu cabelo não vai ficar curto, cortando assim. Claro, se você cortar muito, ele vai perder um pouco do corte. Vai perder um pouco do tamanho. Mas você corta um pouquinho, corta as pontinhas que estão desalinhadas, alinham elas. E aí ele vai dar mais definição. E é isso, gente. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo vai ser o vídeo de finalização. Depois eu vou fazer outros vídeos sobre produtos e tudo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Compartilhem com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.